Você já tá sabendo da Save contra Sadako? E da Locker Save? Ou CJ Tech? Ou Gerador CJ Tech? Ou Windows CJ Tech? Hoje nós vamos falar sobre todos os saves possíveis de lanterna. Para fazer sua lanterna durar mais, utilize os addons de bateria verde e filamento nas lanternas roxa e amarela. Enquanto na lanterna verde, você pode utilizar a bateria verde e amarela, pois ela já possui capacidade de aumentar a duração da bateria embutida. Você também pode utilizar Construído para Durar com o objetivo de renovar sua lanterna duas vezes e também utilizar Streetwise para fazer seu item durar mais. Caso você nunca tenha usado uma lanterna, você pode utilizar o corpo do sobrevivente como uma referência para salvar. Coloque o sobrevivente bem na frente do killer e use o seu pescoço como referência para onde vai parar a lanterna quando você for dar o save. A animação do killer de pegar o sobrevivente do chão dura 3 segundos e o tempo para cegá-lo leva 1 segundo. Você precisa cegar o killer quando a sua animação de pegar acabar. Então o timing correto é 2 segundos depois que ele começa a animação de pegar o sobrevivente. Jogando a lanterna na cara do killer é assim que o sobrevivente é jogado para o seu ombro. Depois que o killer faz o impulso e joga o sobrevivente sobre o seu ombro, é o timing exato do save e você deve treinar ele. O timing não pode ser nem antes nem depois dessa animação. Antes disso você cega o killer e depois disso o killer pode desviar o olhar e você pode perder o save. No caso da Sadako, você deve começar a cegar quando ela for começar a levantar o sobrevivente. Não dá para salvar durante uma animação apenas após ela ser terminada, ou exatamente no momento que ela termina. Alguns killers têm animações diferentes como o Blight, o Nemesis e a Sadako. Eu vou colocar na tela as animações de cada um caso você queira aprender o timing de um killer específico. Créditos ao Super Arrow Nova. Créditos ao Super Arrow. Créditos ao Super Arrow. Créditos ao Super Arrow. Quando você estiver tentando fazer saves, utilize Iron Will, pois ele é muito importante para não fazer barulho mesmo machucado. E perks como Arrancada Explosiva e Dead Hard podem ajudar você a alcançar um save mais longe. Saiba que o ângulo que você consegue cegar o killer é maior que o ângulo de visão que o killer tem. A não ser que ele esteja utilizando Shadowborn e aí o FOV dele vai ser um pouquinho maior. Para se posicionar com o objetivo de dar saves, você precisa ser um pouco furtivo para evitar ser visto pelo killer e assim evitar um slug. Killers experientes vão tentar pegar o sobrevivente virado para a parede ou virado de costas para o último local que ele te viu e provavelmente ele vai evitar pegar no aberto e em pallets. Então fique pronto para correr e alcançar alguns saves mais de longe. Caso você caia e saiba que o seu amigo tem uma lanterna, esteja para o aberto, longe de paredes e objetos ou vá para o pallet mais próximo. Na maioria dos casos, essas são as melhores escolhas. Falando em cair em pallet, caso o seu amiguinho caia numa pallet, você pode derrubá-la com o objetivo de stunar o killer e depois dar um CJ Tech. O botão de quebrar a pallet e pegar o sobrevivente no chão é o mesmo, então a ideia do CJ Tech é você pular a pallet enquanto o killer está tentando quebrá-la, assim bloqueando a ação de quebrar a pallet e fazendo ele levantar o sobrevivente ao invés disso. Você deve pular a pallet enquanto o killer tenta quebrá-la, depois voltar e cegá-lo no timing padrão, quando o sobrevivente for jogado no seu ombro. Existem algumas variações do CJ Tech que você pode tentar, pois é uma técnica bem manjada. Você pode fingir ir embora antes de dar o CJ. Você pode começar a cegar o killer enquanto ele está estunado para o forçar a quebrar a pallet e pegar o survival. E você também pode tentar o CJ Batman, onde você joga a lanterna para cima para chamar o Batman e depois você faz um CJ Tech normal. No caso da Charlotte, você só consegue um CJ nela caso ela não esteja com o Vitinho, pois o Vitinho tem colisão e você não consegue voltar. Caso ela tenha soltado o Vitinho, você consegue dar um CJ Tech normal. Caso um amigo seu caia no armário, você pode utilizar a mesma lógica do CJ Tech e sair do armário no momento que o killer for abri-lo, para dar um Locker Tech. O timing é o padrão de sempre. Não é uma boa ideia cegar o killer que não está preso na animação, pois ele pode apenas desviar o olhar da lanterna. Mas você consegue cegar o killer preso em animações de quebrar pallet, chutar gerador, quebrar portas, colocando alguém no gancho ou pulando janelas. Você pode tentar cegar um killer caso ele esteja descendo escadas. Ele pode reagir olhando para baixo e como você está por baixo, isso vai resultar num save. Você pode também salvar sobreviventes sendo pegos em armários com um Locker Save. A animação de pegar no armário é diferente, então você precisa de duas referências. Você precisa estar num ângulo de até 45 graus do armário e deve dar o save no momento que escutar o barulho de rangido da porta. Ou você deve dar um save assim que a porta do armário se fechar. Isso funciona em todos os armários que você conseguir alcançar o ângulo igual ou menor a 45 graus do killer. Mas não funciona bem com killers como Demon Gorgon e Blight, pois aparentemente eles são bugados. Alguns killers como Pyramid Head e Ghost Face necessitam de um ângulo e timing mais preciso. No caso do Ghost, você necessita ser bem preciso ao seguir o seu rosto durante o Locker Save. No caso de killers que você não consegue dar um Locker Save, como o Blight e o Demon Gorgon, você pode pedir para o seu amigo sair devagar do armário para dar um Locker Grab, que é uma animação de pegar o sobrevivente entrando ou saindo do armário. O timing dela é o mesmo do padrão. A animação é um pouco diferente e parece ser um timing diferente, mas não é. A animação dura 3 segundos e você deve cegar no momento que o Survival estiver sendo jogado para o ombro do killer. Ou seja, 2 segundos depois do início da animação, para ter ao menos 1 segundo para cegar o killer. Você pode fazer os Grab Saves tanto em janelas como em Lockers, geradores, ganchos, totens, baús e até portais do Demogorgon. Outra coisa que poucos jogadores sabem é que você consegue fazer um CJ Window Tech caso o seu amigo esteja caído numa janela. Você só precisa que outra pessoa pule a janela e você acerte um save normal. Isso necessita um grande trabalho em equipe, então se você fizer isso numa partida, você é foda. Você também pode fazer um CJ Mina Gerador Tech. Eu sei, a gente está trabalhando no nome melhor. Basicamente, você deve colocar uma mina no gerador. Depois você pede para o seu amigo cair do lado desse gerador. O killer vai chutar o gerador com o pop e ficar estunado pela mina. Você vai segurar o gen e forçar ele a pegar o sobrevivente e aí você dá um save normal. Totalmente plausível de acontecer numa partida. Confia. E agora nós temos umas curiosidades sobre a lanterna que podem te ajudar muito. Se você estiver em Tier 3 de loucura, você não consegue utilizar a sua lanterna. Então você precisa sair da loucura antes de utilizá-la. Você pode counterar o choque do Doctor ao utilizar um Dead Hard no momento que ele dá o choque, assim ficando Stealth e evitando Loucura 3. Perks como Fire Up podem acelerar a animação do killer e alterar o timing para você dar o save, então fica ligado nisso. Você também pode utilizar a lanterna para queimar o espectro, caso ele esteja invisível perto de você. Você também pode queimar um Anus ao jogar uma lanterna nela enquanto ela segura um blinker. Você também pode ser chatão e impedir a Anus de brincar para pegar o seu companheiro ao dar uma lanternada nela antes dela começar a brincar. E você pode forçar também a Spirit a sair do phase ao cegar ela enquanto ela estiver vindo na sua direção. Você também pode queimar as traps da Reg e também consegue cegar o Vitinho. Caso você queira dar um save num killer que esteja de costas, você pode coordenar com um amigo um instablind no momento que o killer se virar. Basta que os dois juntos joguem a lanterna no killer no momento que ele se virar. Você também consegue dar saves por algumas aberturas em estruturas de mapas como a Sheck. Todo esse conhecimento eu peguei com amigos e estudando outros vídeos de lanterna. Créditos ao Super Arrow Nova, ao Crush, ao meu squad que ajudou a gravar tudo e aos meus membros. Dá o like, pois esse vídeo deu trabalho. Se você gostou desse vídeo, você vai amar esse outro que está na sua tela agora. Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.